Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar sobre um homem que enganou 15 namoradas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Essa história de homem enganando mulher é bem antiga, né? Já, inclusive, fiz vários vídeos sobre isso. O que me chamou a atenção aqui nessa história é que essas mulheres não deveriam cair nesse conto, sabe? São mulheres inteligentes, mulheres bem informadas, são mulheres que já deveriam estar mais espertas, né? Mulheres um pouquinho também mais vividas, né? Não é nenhuma adolescente, enfim. Ele tem 32 anos, ele se colocava aí como diretor da XP Investimentos, né? Ele chegava nessas mulheres e falava que iria investir o dinheiro delas e fazer esse dinheiro virar um montante muito maior. E aí que reside o primeiro erro, né? Que é a ganância, né, gente? A gente sabe que dinheiro não nasce em árvore. Uma pessoa chegando e falando, olha, me dá mil reais que eu vou transformar esses mil reais em um milhão. Até limprei da Betina agora. Não sei se vocês se lembram da Betina. Ficou muito famosa pelos comerciais no YouTube, falando que ganhou não sei quanto aí, investindo. E depois a gente descobriu que não é bem por aí a história, né? O Procon foi acionado até por propaganda enganosa. E depois ela explicou que não foi bem por aí. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas pessoas, elas têm má intenção. Elas querem pegar o seu dinheiro. Mas isso só vai acontecer se você permitir. A gente sabe que pra ganhar dinheiro, gente... A não ser que você herde alguma herança aí, ou case com alguém rico, mas não é algo fácil, né? O dinheiro não vai ser multiplicado a números exorbitantes do nada. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de approach. Com o cara chegando e falando, olha, me empresta um valor. Ou já fala muito em dinheiro, fica perguntando o seu salário, quer saber sobre os seus bens. Logo de cara, assim, sabe? Gente, cuidado. Esse golpe resultou um prejú para essas mulheres aí de 100 mil reais, né? Somando todas. São várias mulheres de diferentes estados. São Paulo, Minas Gerais. E tem até mulher de Portugal também. Tanto é que a última vítima dele foi uma empresária, né? Uma mulher aí bem sucedida, de 36 anos. Ela acabou não se expondo na reportagem, não quis falar. Mas, assim, né? Caiu um conto que não deveria, nessa altura da vida, cair mais. E como funciona esse golpe? Eu vou até ler essa parte porque acredito que é importante você saber disso para você se proteger. Então, segundo as mulheres que caíram nesse golpe, o homem age da mesma maneira com todas. Danilo cria um perfil em aplicativos de relacionamento e inicia a conversa dizendo que chegou recentemente ao Brasil após passar uma temporada no exterior como diretor da XP Investimentos, uma das maiores corretoras financeiras da América Latina. Após trocar mensagens e iniciar o relacionamento, o suspeito sugere que a então namorada invista parte de seu patrimônio em fundos. Você vê que ele deve escolher bem as vítimas, né? Pessoas que têm dinheiro para ele roubar. Em uma das postagens publicadas pelas vítimas, o homem chega a dizer que estudou com o fundador da XP Investimentos nos Estados Unidos. Em outra, o suspeito diz a uma vítima que o dinheiro supostamente aplicado rendeu R$598,00. R$598,00 ou R$598,00? Aqui só está R$598,00, mas eu acredito que seja R$598,00, né? Tudo era mentira e servia apenas para ganhar confiança a fim de fugir com dinheiro, afirmam vítimas ouvidas pelo UOL. Essa reportagem, ela está no UOL. Então, gente, esse vídeo é mais para fazer um alerta, né? Primeiro, não passe informações da sua vida para ninguém, né? De quanto você ganha, dos seus bens. Segundo, não caia nessa ideia de que você vai ganhar dinheiro, assim, fácil. Ah, é só investir nisso, vai ter um retorno exorbitante. Óbvio que investimento em bolsa, as pessoas ganham dinheiro. Mas, assim, tem que saber o que está fazendo. O interessante seria a pessoa estudar, estudar sobre finanças, estudar esse mercado que é bem particular e que é bem complexo, né? E o dinheiro não cai também do céu. A pessoa tem um lucro, mas ela estuda, ela está ali olhando toda hora, ela está entendendo em qual empresa investir. Tem que ter um entendimento muito grande. E realmente tem gente que ganha muito dinheiro e tem gente que perde muito dinheiro também com isso, né? Principalmente aqueles incautos que só querem a parte boa, que é ganhar, mas não querem estudar o mercado, não querem fazer a lição de casa. Dinheiro fácil não existe, né? Nem na prostituição, porque tem gente que fala que a vida é fácil, não sei onde, porque a vida é difícil também. Enfim, não sei onde tem dinheiro fácil, não existe. Não existe mesmo. Então, a gente tem que correr atrás, trabalhar e se atentar para não cair em golpes, tá? A gente está bem crescidinha para cair em golpes, né? E você, Edicas, o que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe este conteúdo para outras pessoas, eu tenho certeza que elas vão curtir. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau.